Galera, hoje eu vou avaliar as novas skins do novo evento de Halloween do Fortnite. Chegou várias esse ano, várias bem legais, então já aproveita aí e comenta qual é a sua skin favorita do Halloween desse ano. Ou se quiser fazer um ranking como o que eu vou fazer nesse vídeo, pode ficar à vontade também, top 5, top 10, fique à vontade. E é claro, se você ainda não sabe quais são todas as novas skins do evento de Halloween, deixa comigo que nesse vídeo eu também vou mostrar. Então, sem enrolação, bora começar aqui pelo último lugar, o top 20, a skin que eu menos gostei é a Gotikita. Que é um recolorzão, né galera? Já existe a skin da Shikita no Fortnite, que é a mesma coisa, só mudaram as cores dela e relançaram nesse Halloween. O que já contribui um pouco para um ranking pior nessa lista, né galera? Já que não é uma skin totalmente nova. E também, né, a skin em si nem é tão legal. Pra mim é a skin mais fraquinha desse Halloween facilmente. Então tem a soma desses fatores aí, né? Não é uma skin realmente nova, podiam ter deixado ela como outro estilo da Shikita, né? E também não é uma skin tão legal. Então, pra mim, é o último lugar merecido. No top 19 eu deixo o Cavaleiro Entalhador. Apesar de eu gostar do tema de Cavaleiro e ter vários skins desse tema que eu gosto no Fortnite, desse aqui eu não consegui gostar, cara. Eu achei meio sem graça. Ele é até bem feito, acredito que tem uma galera aí que gostou da skin, mas eu não consegui gostar dele. No top 18 eu deixo o Mephisto. Aqui pode ser que a galera que é fã da Marvel acabe discordando de mim. Mas cara, sinceramente, eu não poderia ligar menos pra ele. Eu nem conhecia esse personagem até começarem a vazar que ele chegaria no Fortnite. E agora que ele chegou no jogo, eu continuo nem aí pra ele, cara. Me desculpem aí os fãs do personagem, mas não tem o que eu fazer. Eu não conheço e a skin dele também não chamou muito a minha atenção. Mas achei ele melhor do que o Cavaleiro Entalhador. No top 17 temos a Agonia, que eu também não gostei. E também não conheço a personagem, o que me faz ligar ainda menos pra ela. É outra personagem aí que eu realmente não tô nem aí pra existência dela. Mas assim, eu achei ela um pouquinho melhor do que o Cavaleiro Entalhador. E também um pouquinho melhor do que o Mephisto. O que fez ela ficar aqui no top 17. Mas é outra skin aí que eu também não tô ligando muito desse Halloween. E seguindo aí pro top 16, eu também vou deixar aqui a Shivenon. Essa eu conheço um pouco por causa do filme do Venon, né? Mas sinceramente, eu também não ligo muito pra ela não. Só achei ela melhor do que a Agonia. Por isso eu acabei deixando ela aqui no top 16. Mas é outra skin que eu também não me importo tanto assim. Agora no top 15 eu deixo aqui o Fofo Fantasma. Que também é um recolor. Assim como a Gotikita é outra skin que já existia no Fortnite. Só mudaram as cores e relançaram nesse Halloween. Mas diferente da Gotikita, esse aqui eu já gostei um pouco mais, cara. Porque o Fofo já era uma skin que eu acho legalzinho, né? A skin original dele eu já acho legalzinho. E esse recolor dele aí pro Halloween desse ano, eu também achei bem legal. Colocaram ele no mesmo tema do miausculo do Halloween do ano passado. Então também acabei gostando aí dessa nova skin do Fofo. Que pra mim já é a melhor versão dele no jogo. No top 14 eu vou deixar aqui a Rubi Sombria. Novamente mais uma skin recolor. Dessa vez a recolor da Rubi. Que é uma skin que muita gente gosta no jogo. E essa versão nova dela ficou legal. Não é a melhor versão da Rubi. Pra mim ela é até a pior versão da personagem. Mas ainda assim é uma boa skin. E mesmo sendo recolor, a skin é boa o bastante. Pra ficar aqui na frente das outras skins que vieram antes dela nessa lista. Obviamente, né? Pra mim é top 14 bem merecido. Continuando no top 13 eu vou deixar aqui a Malévola. Que ainda está encriptada nos arquivos do jogo. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui ela ainda está encriptada. Então ainda não tem como ver como ela é dentro do jogo, né? Certinho ali. De vários ângulos e tudo mais. Mas temos imagens da skin dela, né? Ela até apareceu no trailer. E parece estar muito bem feita, cara. Que nem as outras skins da Disney, né? Capricharam legal nelas. Mas a Malévola aqui fica no top 13. Porque sinceramente eu também não ligo muito pra personagem. Conheço, mas não ligo tanto. Mas visualmente a skin tá muito bem feita. Ela ganha os pontos a mais. Porque eu achei também ela melhor do que as outras skins que estão atrás dela nessa lista. Então pra mim é top 13 bem merecido. Seguindo aí pro top 12 eu vou deixar aqui o Leatherface. Que ainda também não foi lançado. Tá encriptado. Mas que pelas imagens que a gente consegue ver dele, né? Ele até aparece no trailer e tudo mais. Ele parece estar um pouco nervado, né galera? Nervado um pouco a aparência dele. Que deveria ser um pouco mais assustador. Eu entendo que o Fortnite é um jogo mais infantil. É cartunizado também, né? Então não podiam deixar ele graficamente parecido como no filme. Mas ficou muito limpo, tá ligado? Eu não sei explicar direito. Ele só não parece estar tão legal quanto que ele poderia ser. Mas ainda assim achei uma skin bacana. Pra mim é top 12 merecido. Apesar de eu achar que podia ser uma skin melhor. No top 11 eu vou deixar aqui a Penny Pauleira. Essa daí vai ser a nova versão da Penny no Fortnite. Uma Penny com o tema da zumbizinha. Que eu achei muito legal, cara. E pra mim ela já é a melhor versão da Penny no Fortnite. A skin ficou muito bem feita. Visual maneiro também, né? Então pra mim é top 11 muito merecido. Ficou bem maneirinha. Seguindo pro top 10 eu vou deixar aqui a Seed da equipe Corvo. Mais uma nova versão da Seed no Fortnite. Dessa vez uma Seed com o tema do Corvo. Que é uma skin bem conhecida no Fortnite também. E eu vou falar aqui que o tema de Corvo caiu muito bem nela, cara. Eu achei bem legal o visual dela. Mas tem que ser sem a toca. A toca de Corvo dela eu não achei muito legal não. Mas ela sem a toca ficou com um visual bem bonito, cara. Eu gostei bastante. As cores ficaram boas também. Top 10 merecidíssimo também. No top 9 eu deixo o Augusto. Ele é a nova skin do passe do modo Lego do Fortnite. Que ficou bem maneiro, cara. Eu pelo menos achei o visual dele bem legalzinho. As cores são muito boas também. Cores vivas, né? Então dá pra fazer uns combos bem legais com ele. Cara, eu tô realmente pensando em comprar essa skin. Continuando no top 8 eu deixo a lutadora Lúgubre. Que na minha opinião é uma versão melhorada da Cavaleira Rubra Sombria. Que é uma skin que eu gosto muito. Então pra mim essa aqui já é uma das melhores skins do Halloween. Se eles melhoraram a skin que eu já gosto muito, pra mim ela ganha muitos pontos. Gostei bastante do visual dela, as cores e efeitos. A skin tá bem detalhada também. Cara, eu gostei de tudo. Então pra mim uma baita skin desse Halloween. No top 7 eu deixo a Cruella. Outra skin dos vilões da Disney que vai estar chegando nesse Halloween do Fortnite. E que também está encriptada, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui ela tá encriptada que nem a Malévola. Então, de novo, não dá pra ver a skin muito bem no Fortnite, né? De vários ângulos e tudo mais. Mas ela também apareceu no trailer e tá muito bem feita, cara. E ela, diferente da Malévola, eu já conheço um pouco mais, cara. Eu assistia muito 101 Dálmatas quando ela era menor. Então é uma vilão que eu conheço muito bem. E a skin dela ficou sensacional. Então ela ganha já bastante pontos aí comigo, cara. Eu achei ela muito bem feita. Agora, no top 6 fica o Edward Mãos de Tesoura. Galera, essa aqui foi uma skin que me surpreendeu demais. Sinceramente, eu nunca ia imaginar que um dia chegaria no Fortnite uma skin do Edward, cara. Antes de lançar no Fortnite, eu ficava pensando como seria ver aquelas mãos de tesoura dele segurando uma arma no jogo, tá ligado? Sei lá. Na minha cabeça ficaria esquisito. Mas, cara, a skin dele ficou muito boa, mano. Ficou muito legal. Mais um filme do Tim Burton que ganhou uma skin no Fortnite, né? Bem legal. Filme esse que eu tinha um pouco de medo de assistir quando eu era criança. Eu achava meio sinistro. Mas, pô, a skin dele ficou muito massa. Ele não é tão fiel ao filme, né? Ele não tem o rosto lá do Johnny Depp, que é o ator que faz ele no filme, né? Que interpreta o personagem. Mas, o jeito que fizeram ele no Fortnite ficou bem bacana. Ficou muito bem detalhado. Gostei demais. Com certeza, uma das melhores skins de Halloween do Fortnite, mano. No top 5 fica o Capitão Gancho. Que parece estar absurdo de bem feito também. Ainda está encriptado nos arquivos do jogo. Então, não dá pra ver ele em vários ângulos e tudo mais. Mas, ele também apareceu no trailer do evento. Temos imagens dele. E parece estar bem feito demais, cara. Um vilão bem legal da Disney que vai estar ganhando uma skin pro Fortnite insanamente bem feita. A Epic tá de parabéns, mano. Agora, no top 4, eu deixo a Sally do Incrível Mundo de Jack. Que voltou pra esse Halloween com mais duas skins muito boas, né? Essa parceria tá rendendo aí skins maravilhosas. E a skin da Sally ficou incrível, cara. Muito bem feita. Fiel demais ao filme. Parece até que pegaram lá a boneca do filme. E tá caro no Fortnite de vez, tá ligado? Porque tá idêntica. Tá muito bem feita, cara. Essa é uma parceria que a Epic tá fazendo aí com um carinho tremendo. Porque todas as skins, como eu disse, estão sensacionais. Quem é fã do filme deve estar feliz demais, cara. E em terceiro lugar, eu deixo o Rei do Horror. Mais uma skin aí absurda do Incrível Mundo de Jack. Ficou muito bom aqui. É o que eu disse, cara. A Epic fez essas skins dessa parceria com muito carinho. Tô muito bem feitas. E, na minha opinião, o Rei do Horror é uma das melhores skins do Halloween desse ano. Tranquilamente, cara. Tipo, foi muito fácil. Agora, em terceiro lugar, eu deixo a Feiticeira Alexa. Que, cara, ficou muito boa. Ficou boa demais. A Alexa já é uma skin que eu gosto muito no Fortnite. No caso, a Princesa Alexa, né? Que é a versão anterior dessa nova skin. E essa versão de bruxa aqui, eu vou falar pra vocês que agora é a minha versão favorita da personagem no Fortnite, cara. Porque eu realmente achei ela legal demais. Ela nesse tema de Halloween, fantasiada de bruxinha, ficou muito bom. Ela ainda tem dois estilos. Tem o padrão e o preto. E ambos ficaram muito bons, cara. É uma skin que eu tô com muita vontade de comprar. Então, pra mim, é top 2. Merecido demais. E, em primeiríssimo lugar, não podia ser outro a não ser o Billy dos Jogos Mortais, cara. O boneco Billy, pra mim, é a skin mais insana desse Halloween disparado, cara. Eu comprei ele no dia que ele lançou. E não me arrependo nem um pouco, porque a skin está sensacional. Muito bem feita. Pra mim, ele é a skin principal do Halloween desse ano. É a cara do Halloween desse ano, cara. A skin ficou absurda. Eu tô gostando demais de jogar com ele. Ganhou muitos pontos, cara. Essa skin que ganhou muitos pontos, pra mim, top 1. Super merecido. Muito fácil. E pra vocês aí, qual foi a melhor skin desse ano? Quais? Como eu disse, pode ficar à vontade aí nos comentários pra colocar qual é a sua skin favorita. Fazer um ranking também, assim como eu fiz. Um top 20, top 10, top 5, top 3. Fique à vontade. Fique à vontade também aí pra comentar se você concorda com essa lista. Acho que eu sou lunático. Acho que esse ranking tá todo errado. Pode ficar à vontade aí pra criticar também, cara. Como eu disse, é tudo gosto pessoal. É o meu gosto. Pra mim, esse aí é o meu ranking. Agora eu quero saber qual é a sua skin favorita. Concorda que o vídeo foi a melhor? Deixa aí embaixo nos comentários. E é isso, galera. Like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Não se esquece se for comprar uma skin do Halloween ou qualquer outra coisa da loja. Use o meu código LELESOT que ajuda demais o canal. Obrigado a todo mundo que já me apoia lá. E é isso, até a próxima. Valeu, falou, abraço e fui!